Olá a todos vocês que me seguem mais um fogão que o Frank está mexendo, fogão da Fischer Fischer de 4 bocas, fizemos a revisão, trocamos aqui dois interruptores rotativos esse que está aqui com a bolinha azul, porque estava tendo dificuldade para acender estava atrasado, você girava, dava um pico muito curto e não conseguia acender causando assim uma dificuldade, após isso, todo fogão da Fischer, grande maioria que o Frank conserta, o anel de vedação está colocado errado, pode ver que estou colocando aqui agora, limpei primeiro esses produtos aí, limpei primeiro com o removedor de gordura e esse outro aí para fazer limpeza para tirar a gordura, para você conseguir colocar a fita colada, então a fita tem que ser colada justo aqui ó, rente, a fita vai colar rente ao vidro aqui, vai com o dedo colocando e vai acompanhando assim e colando, você cola essa fita é no fogão na parte de baixo que eu coloquei ao contrário, tirei aqui o vidro que é o contrário, no caso de você que não tire o vidro é só virar o fogão ao contrário, você consegue colocar essa fitinha aqui, está vendo, colada no vidro, não cola na pedra e não virar, a hora que você virar, a própria gravidade vai fazer ele colar na pedra ou em qualquer outro superfície que você escolher para colocar o fogão, está vendo aí? é assim que coloca esse anel de vedação e não do jeito que colocam por aí obrigado por vocês seguirem o meu canal, um feliz natal a todos, considerando que hoje é dia 24 de novembro de 2019 ligue a agência 619-8131-4376-Franc tchau, feliz natal